Se revela no baile da nova, só pros clientes joga buceta Se revela no baile da nova, só pros clientes joga buceta Joga buceta Vai novinha, vai descendo com a xereca Ai minha xereca, novinha vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tcheca Rala na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Rala na pica, sobe na pica, moleque o fogo na periquita Rala na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Rala na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo E no beco é só pica na tcheca É só pica na tcheca No beco E no beco é só pica na tcheca É só pica na tcheca Se revela no baile da nova, só pros clientes joga a buceta Vai novinha, vai descendo com a xereca Vai novinha, toma tomando a xereca Ai minha xereca, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk, o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tcheca Ai, 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 ai Moleco fogou na periquita, rala na pica Sobe na pica Se tu quer putaria Vem pra 17 sem medo E no beca é só pica na tcheca É só pica na tcheca do beco E no beco é só picar na tcheca É só picar na tcheca no beco E no beco é só picar na tcheca É só picar na tcheca no beco E no beco é só picar na tcheca É só picar na tcheca no beco E esse Z Romulo é o MPC Soldado brabo de patente alta Não tem jeito Vai Canal Funk Pra mim você é o mais picar danado